Meu nome é Alemberg Quindins, eu sou gestor cultural. Em 1992, restaurei essa casa, que foi a casa que deu origem à cidade de Nova Olinda. É uma casa do ciclo do couro, do início da colonização, de 1717. Aqui, após restaurada, foi criado o Memorial do Homem Cariri, que é para resgatar a memória do povo cariri. Eu vejo que, a partir daqui do cariri, a gente traz para o Ceará um legado muito importante, que é esse legado cultural para o estado do Ceará. É o território cultural desse estado. Quando o cearense ganha o mundo, o mundo ganha o cearense. Legenda Adriana Zanotto